Música Você pode usar a caneca normal dela, a caneca dela impel Ou usar o adaptador que a gente chama de SPW Sistema de Pintura ao Impel Vamos pegar isso aqui Vai colocar ele normal Você coloca ele agora aqui Aí você vai usar O que você vai fazer Você vai pôr a mangueira Quando ela estiver assim ainda De ponta cabeça Você vai apertar aqui Até sair a tinta, vai começar a murchar Quando murchar sair todo o ar Aí você pode pintar Assim, assim, de lado De ponta cabeça De jeito que quiser Por que? Ela vai só puxar aqui então Quando acabar a tinta O que que você faz? Você coloca ela aqui Tira o anel Puxa, pega isso aqui Joga fora e põe o outro Ou se o cova fala Limpa isso aqui Então você espera secar bem Quando estiver bem sequinho Que ele craquelar Você aperta aquele craquel Você joga fora e fica limpo Você pode usar de novo Essa é a murchar aqui Essa é Pode ser que dê algum vazamento Aqui que a gente vai estar trabalhando Opa Vai estar trabalhando Ai que lindo Olha aí E a facilidade Vou fazer igual o cara fez Tatuou a mão no braço Vê se eu ganho Ah é O cara tatuou no braço O cara tatuou no braço Um porra 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 E aí ele deve dar um presente pro cara Colocar o mano É Colocar o mano Vai pegar o encarte? Não Pode ser de algum vazamento aqui Por que a gente estamos colocando sem chave Então você vai colocar o ar Colocar o ar Aí o que você vai fazer? O cara que você vai Ó Ela linchar Com a murcha Quando começar a jogar a tinta Ela vai chegar ali ó Vai jogar o ar Agora ela tá jogando coisa Aí já Aí você pode trabalhar com ela em qualquer posição Assim Eu vou fechar o ar Para ficar mais visível Para poder ver O trabalho da minha cabeça ó Vou jogar assim ó Não falha tá vendo? Ó De qualquer maneira que você trabalhar Por que? Não vai ter defesa do ar Ao contrário da caneca convencional Se não entrar o ar Sim Ele não ocupa espaço da tinta Ele não sai aqui Não sai nada Esse é o contrário Como tem só a tinta É como se fosse um tanque de pressão Sim Ele vai trabalhar pressurizado Sempre com a tinta aqui dentro Não vai dar falha Você pode pintar A tinta Contra a carreira O que você quiser Nunca vai dar falha com tinta E com o leque aberto Essa é top Essa deve tá quanto? 1.700? 1.800? Mais ou menos isso Isso assim Porque nós fizemos um teste cego aqui Outras marcas Valcom, Sagola É Em Batta Fizemos com É Fizemos com Com Quagel Fizemos com faculty Fizemos com SATA Com Valcom Fizemos com algumas pessoas Pegamos 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 O capu Temos teste cego O cara olhou e falou, ah, essa aqui da Balcon é menor, virou atrás e não deu, entendeu? Lógico, ficou assim, da Balcon, da Ivaco, assim, ó, 1,5% de diferença de um graneado, mas muito pouca coisa. Aí você fala, pô, você pega uma da Balcon, que é aquela Carbon, pô, precisa 5 pau. Já vai comprar um poeiro, não vai ter isso, olha. A TV1, 5 pau de 100. Então, essa é top, essa é top. Essa é top. A, olha, sai bem fininho, sai bem fininho, bem fininho. Mas você não precisa forçar muito mais? Não, você não força nada, é uma puta nem planeja. Essa é a 610, é o que parece que eu falo, ó, não deve pra ninguém, você pode pegar um poeiro, você pode pegar sapo. Pode pegar o que você quiser, a granulação, a explosão de partícula, a leveza na mão, não perde nada, cara, não perde nada. Eu tive um equipamento, você, a TV1, que encontrou uma dessa, falou, ó, pô, tentando destruir ela. Não, 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 pô, 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 pô. Aê, pô, 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 pô As vezes você pega a quinta preta aqui ó Por isso que é bom você comprar várias tampinhas Você troca uma tampinha, deixa só pra quinta preta Outra pra quinta azul Outra pra quinta prata Eu peço pra ele enxugar depois só pra gente ir Assim, deixa ela Deixa a tela aberta assim Tem peça de minha posição Uns debilhos, um valve Todos os equipamentos são bons Depende do profissional saber usar Saber cuidar do equipamento Porque todo equipamento funciona E funciona bem Agora vocês também tem que regular Não trabalha sozinho Tem que regular o equipamento Saber regular certinho Mas você tem equipamento por um bocado de tempo Não é que o que a gente colocou é dar um império E tá falando pra mim comprar outra máquina Se eu for comprar eu não vou império Mas se tem outra marca Conserva a cuida que tem peça São equipamentos bons Tem vários equipamentos no mercado Bons pra caramba Não são equipamentos pra jogar fora Tem que se cuidar E é por isso que a gente ganha um pãozinho da gente Pra levar pra casa Então cuide do equipamento Seja qual for a marca O fio tá sempre limpando todo dia o equipamento Tchau 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 Obrigado.